Música Ótimo, estamos de volta aqui para a nossa querida TV Horizonte, que é o nosso Jogar de Clássico. Vamos até o dia 26, não é isso? Dia de outubro. Nós vamos voltar dia 27. Com o horário das 13 horas. Contrariando você, você queria que... Não, não, vamos... Vamos depois da hora, não. Vamos manter esse horário, tá muito bom. Chega mais cedo, vai embora mais cedo, né Paulinho? Muito bem. Vou falar para você, olha, de roupa de Homem Elegante. Você sabe que o Homem Elegante, ele compra realmente na Ponto M, porque a Ponto M tem roupas maravilhosas, por preços muito bons. A Ponto M, meus amigos, você encontra nos melhores e maiores shoppings de BH, no Shopping Monte Carmo, lá na cidade de Betim, fazendo um grande sucesso. Roupas para o Homem Elegante, só na Ponto M. Você ainda paga em seis vezes no cartão de crédito, sem um tostão de juros. Então, você sabe, Ponto M é o melhor conceito em moda masculina. Visite uma loja da Ponto M, nos principais e melhores shoppings de BH. Vamos com a Adriana Ferreira e os nossos convidados telespectadores. Vamos lá, o Alberto Elió. A torcida precisa entender que o Dagoberto não é mais aquele que entra e define uma partida. Entendo pegar no pé do Ilha. Ele está afobado querendo marcar gol, afinal, atacante vive disso. O bigode tem mostrado mais vontade e dado bons passos. Hoje, confio mais nele do que no Dago. Tem telespectador que conhece o futebol. Falou tudo. Falou tudo. O Dagoberto está com uma preguiça, uma coisa impressionante. Já, já não fala sobre isso, Favinho. Marcos Paulo, a individualidade nunca ganhou o campeonato, principalmente uma competição tão extensa como o campeonato brasileiro. É por isso que o Cruzeiro está onde está. Peça X está mal? Substitui e deixa que o resto supere. Então, é isso. Cruzeiro, vamos lá. Muito bem, meus amigos. Então, solta a vinhetinha do Cruzeiro aí, por favor. Muito bem. Então, o Flávio dizia, você acha que o Dagoberto está meio lento? Nossa senhora, o Dagoberto, Borges. O Borges está voltando agora, né? Mas é, mas mesmo assim, Paulinho. O Dagoberto é que está precisando se certificar um pouquinho mais. Agora, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, Lando. Eu assisti o jogo domingo pela manhã. Porque eu trabalhei no jogo do Atlético, né? Aí, no domingo pela manhã, passou a reprise. O Cruzeiro foi em cima. Foi aquele Cruzeiro que, há algum tempo, não vinha sendo no campeonato, né? O Marcelo acertou, colocando o Marquinhos. Aliás, ele acertou, sim. Eu, particularmente, não gostei da opção. Mas, o Marquinhos foi um dos melhores do time do Cruzeiro no jogo. Também concordo com você. Acho que não seria o nome para entrar. Mas, acabou sendo um bom jogador. Aí, a falha da zaga do Inter, né? Ali foi o Arangues, né? E o Arangues, é. O chileno é bom de bola, mas entregou ali. Ali, a gente tem que também elogiar a determinação do Marcelo, né? Porque ela brigou pela bola e não tem bola para ele. Ela brigou e foi, não é você que vai chutar, não. E ele mesmo, eu tô tomando a bola. Quase que o Ribeiro chutava essa bola. E não foi falha do Dido também, não. O Willian. Era o Willian que estava ali brigando. É verdade. Desculpa, o Willian. É uma das poucas chegadas do Inter no primeiro tempo. Não chegou muito o Internacional, não. Essa foi logo depois do gol, o Rafael Moura. Agora, o segundo tempo, ele teve... Eu achei, penso que... Achei não, eu penso que o Internacional teve ali uns 20 minutos extremamente perigosos. Ele fez o gol, foi isso mesmo. 26, parece. Isso aí tudo é primeiro tempo. Só deu Cruzeiro. Você pode ver que o Inter 4 não foi lá. Agora, depois, depois que entrou o Newton, aí o Cruzeiro refrescou o meio campo. Aí o gol, né? Aí o Marquinhos saiu de trás. Passe do Everton Ribeiro, espetacular, né? De direita lá, ele saiu de trás. Uma bola complicada pro Bandeira ali. Não foi do nada dele até bater. É, Bandeira ruim, né? É, o Pátio Paulão que estava aqui na zaga, que dava condição. Não, estava impedido, não. Estava aí de trás. O Internacional na finalzinha tentou uma coisa. Agora, lembrando também que o gol do Inter, o Fábio não teve nenhuma culpa. E esse Alex joga muito. O Abel, na minha opinião, deu muita sorte. Esse lance aí, o Fábio chegou a pegar a bola. Pegou no Fábio, depois pegou nele de novo e ela ficou ali em cima da linha. Agora, o Alex sem reserva do Internacional até hoje não entendo. Não é o primeiro jogo, não, gente. Ele é reserva do Internacional quase todo jogo. E ele joga demais. Ele é muito bom de bola. O gol que ele fez é de craque. Meu, soltou a porrada. Ele que está substituindo o Sacha. Aí o pênalti. Agora aqui, só uma coisinha. Falar que o Marcelo Moreno podia bater o pênalti, porque o Dida conhece o Marcelo Moreno. Mas o Marcelo Moreno também conhece o Dida, pô. Agora, vamos botar o Willian. Quando que o Willian bateu o pênalti no Cruzeiro? E aí começou a complicar, porque o Inter logo em seguida faz o gol, né? E o Inter começou a pressionar. Se o Cruzeiro faz 3 a 0, a Deus. Indefensável. Você entendeu? Que chute maravilhoso. Indefensável. E eu deixava pelo menos o Lucas Silva bater. O Lucas Silva tem uma pancada violenta. Não, o próprio Everton Ribeiro aí. Se faz gol de falta, bate falta, bate tudo, pô. Aí nesse momento aí o Inter cresceu no jogo. Aí o Inter criou dificuldades para o time do Cruzeiro. É verdade. O momento aí foi um momento assustador. Aí o Cruzeiro começou de novo. Mas você vê que o Inter no segundo tempo teve mais volume de jogo. Chegou mais. Esse lance do Moreno também deu um azar. Lembrando que nesse jogo o Dedela e o terceiro amarelo não joga contra o Corinthians. Contra o Corinthians, verdade. É, mas o Cruzeiro nesse aspecto aí está bem. Até o Léo, né? Agora o Dida foi bem nesse jogo, né, rapaz? Bem. Tem tempo que não viu. O Dida foi ovacionado pelo torcedor cruzeirense também, né? Reconheceu a importância dele lá no... Tem azar nessa bola aí, ele tentou dominar a bola. Mas foi uma vitória merecida e importante, Ronaldo, para a sequência do campeonato. Importantíssima, né? O público espetacular, hein? 51 mil pagantes. 51 mil pagantes. Muito bom o público. Muito bom. Vamos repetir para nós aí, para a gente comentar mais, falar a respeito desse time do Cruzeiro, que agora está com uma população excepcional. Nove pontos. Muito difícil do Inter tirar isso. Aliás, do Inter não. Qualquer time. É, o Inter hoje é o mais próximo, mas é muito complicado. Nove pontos, são três rodadas. Você vê, por exemplo, o Inter. O Inter acho que joga com o Santos o próximo jogo fora. O São Paulo tem o Atlético aqui, né? O Cruzeiro pega o Corinthians aqui. Nessa semana. É, do G4 o Cruzeiro já pegou todo mundo. É. Do G4. Do G4. Já pegou todo mundo. Todo mundo. Então, tem que pegar o Corinthians agora, né? Foi uma grande partida. Eu também penso como vocês com relação ao Marquinhos. Mas ele fez uma partida muito boa. Não há como a gente negar que ele foi o jogador mais importante do time. Ele jogou muito bem. Jogou muito. Também penso assim, eu não gosto de vender. Se você falasse comigo assim, você escolheria o Marquinhos? Eu falava, não. Não escolheria o Marquinhos. Mas ele ganhou a confiança do Marcelo. Vira você que é com o futebol. O Marcelo Moreno foi feliz e tal. Fez o gol. Mas se ele erra esse chute, o que Ribeiro ia dar de bronca nele? Boa, boa. O William. O William. O que? É, porque caiu na perna boa do William, que é a direita, né? E caiu na perna ruim do Marcelo Moreno. Mas ele acertou, o Dida baixou, não conseguiu vender. Agora, para o jogo de quarta-feira, você não tem o Dedé, mas você tem o Léo que estava bem no jogo. O Léo estava bem. Que salvou aquele gol atrapalhado, aquele quase gol atrapalhado ali. Agora, o lugar do Everton Ribeiro, que está na seleção brasileira, porque o Dagoberto já está machucado. Eu tenho pensado que ele vai manter o Marquinhos e o Willians. Agora, ele tem o Marlone. Agora, botar Borges ou o Dagoberto, aí não dá, né, Charles? É, Borges não dá. Ele deve entrar com o Marlone, eu acho. É. Ele não tem o Júlio Batista, que está machucado também. É, mas o Marlone também está precisando de se explicar, viu? Está, está numa moleza, está numa moleza que eu vou te contar, viu? Os passos dele. Esse lance é muito bom. Vamos dar um abraço aqui para o nosso Joãozinho Duarte. Ontem eu tive com o seu irmãozinho, viu? O Joaquim Duarte, lá na Igreja de Bom Jesus, rezando, viu? Joãozinho, agradecendo a Deus pela vitória do Cruzeiro, lá no nosso Joaquim Duarte. Ele está falando também que eu devia ter vindo de azul e não de vermelho. Não, Joãozinho, não posso ficar vindo de azul, não, hein? Não hoje, né? É um bom jogo, viu? É um tipo de jogo bom de se ver, viu? Disputado, né? É, disputado. É, foi um jogo que teve lance a todo instante, né? É. Não é aquele jogo morno, né? É, vamos ver. Muito bom de se ver. E o que eu acho interessante também é que o torcedor fez um bom papel no jogo, né? Notou o estádio, empurrou o time, em uma dificuldade também. O Cruzeiro empurrou bastante. O que tem que ser feito, realmente? Agora, o pênalti foi claro, né? Indiscutível, né? Não, foi pênalti, tranquilo. Agora, esse negócio também eu não entendi muito. Ele falou que o Everton Ribeiro bate, geralmente, olhando para o goleiro, e que o Dida não mexe. É. E depois disso, o Flávio falou, que o Moreno treinou no Grêmio, que os dois jogaram juntos e tudo mais. Mas também, eu, particularmente, assim, o treinador fez as coisas. Ainda bem que deu certo. Aliás, deu certo no final. Não deu certo o pênalti, né? Porque ele falou que o Willian sempre treina também. O Marcelo disse até que gosta de treinar pênalti todos os dias. Mas, se o batedor é o Everton... Mas eu acho que ele tentou trazer o Willian para o time, assim. O Willian estava precisando de uma moral. O pessoal falou isso, porque o time do Cruzeiro é um grupo. Mas, nessa hora, Adriana, é perigoso. Você vê, ó. Não, eu concordo, mas eu acho que... 2x0. Se faz o 3, matou, acabou o jogo. Acabou. Gente, tem uma frase que não foi criada por mim, mas que eu uso ela há muitos anos. Quem tem 1, não tem nada. Quem tem 2, tem 1. Não, e outro dia, por exemplo, o Palmeiras... 2x0. Teve um pênalti. Aí, o Henrique é o batedor oficial. Aí, o Cristaldo, o argentino, foi quem sofreu o pênalti. Ele foi pegar a bola. Aí, o Dorival mandou o Henrique ir lá e bateu o pênalti. Foi. E aí... E o Cristaldo ficou uma fera. Ficou uma fera, né? Ô, Paulinho, mas sabe o que eu penso? Não defendendo o Willian, mas já defendendo o Willian. Se ele tivesse feito o gol, ninguém teria questionado por que ele bateu. Então, eu acho que o pensamento do Marcelo foi trazer ele para o jogo, porque o Cruzeiro está precisando do Willian de volta. Mas, o Willian não estava mal no jogo. Esse que é o detalhe. Podia ser mais fácil ele entrar em campo, dar um beijo na boca do Willian e falar assim, meu filho, joga, meu filho. Não, o Willian também não. Mas ele estava bem. Ele estava bem. O que a gente está questionando é que o Willian não é batedor de pênalti, o Cruzeiro. É isso que a gente está questionando. E outra coisa. Aí, fala que o Marcelo Moreno, o Dida conhece o Marcelo Moreno, mas o Marcelo Moreno também conhece o Dida. É. Certo? Muito bem. Então, é muito mais fácil o Marcelo Moreno vencer o Dida do que o Dida. O gol tem sete metros, né? Pois é, ué. Quero falar para vocês da promoção espetacular, sensacional, da Varilux e seu time de coração. Só no mercado dos óculos. Lá você compra um óculos completo com as lentes Varilux ou Transitions e ganha o mascote oficial. Vai aparecer para você. Ou do Atlético ou do Cruzeiro, não é verdade? As lentes sugeridas são de altíssima qualidade e você ainda pode pagar em até 10 vezes. Visite uma das lojas do mercado dos óculos e confira, meu amigo, minha amiga, uma oportunidade para você economizar, sair de óculos novos e de mascote na mão. Não, mas ali é só os mascotes, hein? É. Adriana, não. Está fora do... Não é o prêmio, não. Muito bem. Então, vou repetir. Compre um óculos completo com as lentes Varilux ou Transitions e ganhe, na hora, um lindo mascote do seu time do coração. Os endereços do mercado dos óculos, Caetés, 276, Paraná, 43, Amazonas, 570 e Tupinambas, 443. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Final do ano chegando, né? Se você tiver interesse em fazer uma festa na sua empresa, na sua casa, né? Você deve chamar, vou indicar para você e assinar embaixo. Bifê Califórnia, há mais de 36 anos, tornando o seu sonho realidade. Tradição, qualidade, excelência nos serviços, só no Bifê Califórnia. Rua Teodoro de Abreu, número 57, o Renatim. Teodoro de Abreu, 57, no bairro Nova Suíça. O telefone do Bifê Califórnia é o 3334-1576, 3334-1576, www.bifêcalifórnia.com.br. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, a palavra daqueles que participaram do jogo de sábado, vitória do Cruzeiro. Já, já.